Setembro Amarelo Bullying e seus efeitos psicossociais Consequências do bullying Pode levar à depressão e ao suicídio Afeta a capacidade da criança de confiar nos outros Afeta a capacidade de aprendizagem da criança Transtornos psicológicos Impulsividade e agressividade As consequências do bullying podem ser devastadoras e irreversíveis para a vítima Os primeiros sintomas são o isolamento social da vítima Que não se vê como alguém que pertence àquele grupo A partir daí, pode haver uma queda no rendimento escolar Queda na autoestima, quadros de depressão, transtorno de ansiedade Síndrome do pânico e outros distúrbios psíquicos Quando não tratados, esses quadros podem levar o jovem a tentar o suicídio Como solucionar o bullying O que é importante ressaltar é que a prática do bullying é, muitas vezes, utilizada como uma ferramenta na busca de autoafirmação Por isso, é praticamente impossível erradicar a prática, mas é possível e necessário diminuir consideravelmente seus índices a partir de campanhas de prevenção e do desenvolvimento socioemocional dos estudantes Isso deve acontecer e ser incentivado por parte dos pais ou cuidadores Além disso, a escola deve estar sempre atenta em um trabalho constante de acompanhamento dos alunos e famílias para evitar, tratar e prever casos de agressão física e imoral na escola O que leva o autor do bullying a praticá-lo? Querer ser mais popular, sentir-se poderoso e obter uma boa imagem de si mesmo Isso tudo leva o autor do bullying a atingir o colega com repetidas humilhações ou depreciações É uma pessoa que não aprendeu a transformar sua raiva em diálogo e para que o sofrimento do outro não é motivo para ele deixar de agir Pelo contrário, sente-se satisfeito com a opressão do agredido O espectador também participa do bullying? Sim O espectador típico é uma testemunha dos fatos, pois não sai em defesa da vítima nem se junta aos autores Essa atitude passiva pode ocorrer por medo de também ser alvo de ataques ou por falta de iniciativa para tomar partido